Música Francisquinha de Raimundo Ferreira, esposa bela Eu sei que a festa é do povo e o aniversário é dela Parambu recebe a gente pra fazer um show pra ela Música Raimundo Ferreira, ela tinha falado outro dia Eu hoje lhe dava um bolo com sabor de cantoria Isso é um presente chique pra quem é aniversário Música Hoje é o grande dia, vamos homenagear Raimundo chamou os irmãos Sousa para cantar É o presente melhor que ela iria ganhar Pra ela comemorar, eu peço nesse segundo Música Duzentos anos pra ela, tu mesmo tanta Raimundo Que é pra nenhum ir primeiro deixando o outro O meu amigo Raimundo fez a festa na verdade Balão enfeitando lá, bolo com tanta idade E Francisquinha Rodrigues merece uma eternidade Música Que Deus aumente os seus anos, mas conserve a aparência E depara não falta brilho durante a sua existência Música Mais um ano de existência, que casa lindo é aquele Fransquinha Rodrigues, franquinha é o nome dela Raimundo é o nome dele O aniversário é dela e a felicidade é dele Parabéns a ela e ele pela convivência bela Raimundo lhe procurou quando precisava dela Ela completou Raimundo e Raimundo completou ela Ela é dele, ela é dela e o aniversário somente Ela teve um presente, hoje de cada parente Vou botar mel nas estrofes pra lhe dar como presente Música Francisco é daqui pra frente, peço que Deus lhe ajude Música Seja sempre essa mulher de fé e de atitude Que possa faltar dinheiro, mas não lhe falte sal Música Muito rica de saúde e alegre na sua aldeia O coração muito grande, sua mesa sempre cheia E ela igualmente a lua não fica velha e nem feia Música Sua festa não é feia e é como o Francisco diz Música Ela perdeu o primeiro, mas o segundo lhe quis Por isso que nunca é tarde para ser feliz Música 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 Música